Daniel Craig McKellough, no ano de 1850, após se tornar superintendente-geral da New York Ewell Railroad, desenvolveu em torno de 1856 os seis princípios gerais da administração que são, primeiro princípio, divisão correta de responsabilidade, segundo princípio, poder suficiente conferido para que as tarefas sejam executadas por completo, terceiro princípio, Meios para se saber se tais responsabilidades estão sendo executadas fielmente Quarto princípio, toda negligência dos deveres seja prontamente informada para logo sanar os problemas Quinto princípio, a obtenção dessas informações por meio de um sistema de relatórios e checagens diárias não diminuindo os principais oficiais, muito menos reduzindo sua influência sobre os subordinados E sexto e último princípio, a adoção de um sistema como um todo, que não apenas permitirá ao superintendente-geral detectar erros imediatamente, mas que também indique o culpado Desde então, o organograma se tornou uma ferramenta fundamental para as organizações pois além de facilitar a todos conhecer como funcionam as relações da empresa e sua estrutura permite, inclusive, identificar alguns problemas ou oportunidades de melhorias através de sua análise e o implemento desses princípios, desenvolvidos por Michelo Exigia a rigorosa estrutura organizacional, bem como a comunicação entre os níveis dessa estrutura O vídeo de hoje foi abordado em seis princípios gerais da administração, formulados por Michelo E assim se deu início ao diagrama que conhecemos hoje como organograma